Eu. Ai, Abigail, até quando você vai fazer a gente sofrer desse jeito? Conta logo, Abigail. É, como que ele é? E as mãos dele? Boas pra massagear? Tígula! O que foi? Mãos macias pra tocar meus cabelos é crucial pra mim. Meu marido vai ter que massagear minha cabeça todas as noites. Você é definitivamente muito evoluída pra sua idade. Não sou não. Eu ainda vou me casar antes da minha spa. Ai, minha irritante. Você nunca vai se casar antes de mim. E antes que comece a briga entre as duas, sim, o Nabal é lindo. Alto, olhos penetrantes e mãos fortes. Conta mais, Adri. Ah, eu também percebi que ele não tirava os olhos de mim. E como se percebe quando alguém não tira os olhos de você? Quando toda vez que você olha pra um certo alguém, essa pessoa já tá te olhando. Agora vocês precisam ir pra cama de vocês. Ah, não, 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 Abigail. A gente quer saber mais do bonitão. Vocês se beijaram? Claro que não. Isso só vai acontecer quando nós casarmos. E como você vai saber beijar o rapaz? Tem que praticar. É. Que nada. O beijo é a parte mais fácil do casamento, meninas. Agora, bom louco pra cama de vocês. Tá tarde. Vai. Boa noite, irmãzinhas. Betânia, você já se decidiu? Eu tô sendo boazinha de deixar você escolher. Então anda logo. Ai, eu já me decidi. Mas eu não sei se eu vou te contar ainda. Vai que eu mudo de daí. Então o que vocês estão falando? Decidi o quê? Não é o quê, perceba. É quem. O Azael é meu. E a Betânia tinha que escolher entre o Joab e o Abissai. Ai, o que é restar da minha spa, né? Ai, que menina intragável. Insuportável e intrometida. Meninas. Aliás, onde você se meteu hoje mais cedo, hein, mocinha? Eu fui no comércio com o papai. E o Joab tava lá. Mas, pá, não. Como assim? A gente tinha um acordo. E ainda temos orécia. Você decide com quem quer se casar. Isso não é justo. Você não tinha o direito de ir na minha frente conquistar o meu Joab. E quem disse que eu fiz isso? Nós só nos vimos. Só isso. Eu já tô aí com dó desses rapazes. Ô, Betânia, diz logo quem você escolheu porque eu preciso planejar o nosso ataque aos meninos. Eu ainda nem consegui ver as mãos do Azael. Mãos de quem? Estou vendo que a conversa aqui está pra lá de apropriada pra mocinhas como vocês. Eu só estava contando pra ela sobre o Nabal, mãe. E o que tem as mãos dele a ver com isso? Aparentemente, uma de suas filhas quer que o seu futuro marido tenha mãos fortes pra massagear a cabeça dela toda. desce o pai de vocês ficar sabendo que vocês estão falando sobre meninos. Ah, não, mãe. Não conta nada pro papai. É. Eu não sei. Eu acho que ele precisa ficar sabendo. Não, não. Não precisa. Minhas preciosidades. Eu amo tanto vocês. Tão bem. Agora, pra cama. Vão dormir. Tchau. Deu por hoje. Boa noite. Turma um bem, meus amores. Boa noite. E as meninas? Já pararam de conversar? Por agora, sim. Liora, eu não tô acreditando. Nós vamos casar nossa primogênita. Ficam faltando quatro. É verdade. Verdade. Você acha mesmo que ele a fará feliz? Eu espero que sim. O Irã me pareceu bem sincero na carta que escreveu pro meu pai. Ele, inclusive, pediu perdão da época que o ignorou como um dos anciãos de Israel. Pena que foi tarde demais. Meu pai, filho de Eliud que abriu a arca. O meu pai, Zanata, ia ficar muito contente com a atitude de Irã. Mais uma carta, marido. Não aceita qualquer palavra. E se ele disse isso só pra nos ganhar? Meu amor, o que ele iria ganhar conosco? O homem é abastado, tem posses e é rico. Nossa filha? Abigail será presente tanto pro filho deles. Que diga-se de passagem, nós nem conhecemos direito ainda. Liora. Nem todos tiveram o privilégio que nós tivemos de... termos nos conhecido na infância. Ai, marido. Eu só desejo que ela tenha, no mínimo, o que eu tenho com você. É? E o que é que você tem comigo? Respeito. Carinho. Cuidado. E o que mais? Paciência. Muita paciência. Liora. Você é... tão fácil de se amar. Eu sei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.